Salve rapaziada, estamos aqui na segunda chicana do grupo Xarel VIP galera, o grupo do Ivan, do Jonathan, só os caras que pegam peixe galera, só os gigantes, toma aqui agora, na espera de um peixinho, acabou de apitar o Fox, já são 8 horas da manhã, praia de mundo aí, vamos que vamos, vai bater peixe grande galera, e a gente já soube aqui, que aqui é o lugar do Cação, viu, Caçãozinho, Baiacuarara, diz que tem de monte aqui, meus vizinhos do setor, tá aqui, olha o homem aí, olha lá o homem aí, a galera tá aqui em todo o litoral, tem mais aqui, vou mostrar pra vocês, o ventinho tá apertando, mas daqui a pouco ele alivia, olha a galera lá, não sei se dá pra vocês verem aí, galera presente, fez aqui Xarel VIP galera, Xarel VIP, mandando um ver na praia de mundo aí, e vamos que vamos, porque vai ter peixe grande hoje, vai bater o bruto, curta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal, que daqui a pouquinho vocês vão ver a puxada de peixe grande, vamos que vamos! Olha Gilberto aqui galera, olha Gilberto, Gilberto tá chegando atrasado, já pegamos 5 peixes galera, 5 peixes, olha o que Gilberto veio atrás aí, atrás de tomar uma, chegando atrasado ainda vai tomar uma galera, deixa ele, deixa ele que os peixes... É aí ó, olha lá, colou já nesse setor aqui, não quer sair mais não aqui ó, olha lá ó, quer ficar aqui agora ele, olha lá galera, Ivan tá lá na ponta, Ivan, Torres, toda uma galera aqui ó, todo mundo lá na ponta do Xarel VIP galera, lá tem um riozinho, diz que lá é danado pra bater vaiacuarara! Eu vou lá pra setor número 6, 6, é aí, Gilberto vai lá pro 6... Se bater o peixe ali na minha linha ali, o negócio vai ser feio, porque todo mundo, todo mundo, olha o homem aí galera ó, vai bater peixe aí hoje ó, linha na água, vamos que vamos, olha lá, o Ivan é o último, quase que o último, o último é Torres, mas vão tá ali também, e a galera tá super animada aí, vai bater peixe aqui ó, olha o setorzinho, tudo definido aqui pela galera, todo mundo em dia, todo mundo curtindo, tem um riozinho aqui do lado, depois mostra aí pra vocês, e a beira de praia tá ocupada, mundo aí hoje tá ocupado galera, mundo aí hoje tá ocupado, o Xarel VIP, que vai bater peixe, vamos ficar na espera aí pra mostrar o peixinho da galera aí pra vocês, tem um peixe aqui ó, pera aí pai, mostra esse peixe aí pra nós, olha aí galera ó, tava encalhado ali, tava encalhado? tava encalhado, olha aí galera, pegou um peixe encalhado, botou ali pra contar ponto, aí galera, que peixe é esse? puxa ele aqui pra nós? encalhou galera, esse aqui foi encalhado, mas olha que peixe bonito, olha ele aqui pra gente ver ó, vou pra cá por causa do vento, mas olha que peixe bonito aí galera, olha, mostrar pra vocês o olho dele aqui ó, tava encalhado aqui na praia, olha que lindo, peixe bonito aí viu, tamo junto, olha lá galera ó, Ivan Torres tá ali, olha lá, Ivan, Ivan já pontuou, Ivan, já pegou uns dois? aí rapaziada, Ivan já pegou uns dois, bora ver aqui, a vara já tá abandonada ali viu, olha aí ó, Ivan tem o perfil de atleta aí galera, o Xarel Vipo organizador aí viu, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, é o primeiro pontinho, primeiro pontinho, Torres, ó galera, tem que ficar de olho viu, se a minha bater ali, eu vou ter que sair correndo, já pontuou aí Torres, já foi, o lado do rio aqui, ladinho tem um rio aqui galera, olha Torres aí ó, tem pedra aqui fora, tem pedra aí já era né Torres, olha aí galera ó, é mesmo? tá brincando galera, aí ó, em Torres não é bobo não, já tirou já o ferrão ali galera, dos bagres, porque senão, causa prejuízo, a isca secreta é o frango, ih galera, é o frango, Torres tá com a isca secreta aí, com o frango galera, e vai pro arremesso, daqui a pouco a gente dá um rolê, pra ver o peixe da galera, vamos que vamos galera, aqui é a gicana da Xarel Vip viu, enquanto tá correndo ali, a minha linha tá na água, se bater o peixe carrega tudo, e chega lá não vai tá nada, deixa a frição aberta não sai não, não sai não, vamos lá, vamos voltar de novo aí, vamos voltar de novo aí pro nosso posto, vamos pro nosso posto galera, ali galera, ó, da Miris, tá lá ó, tá indo uma coragem danada ali pro setor dela, ó, aí rapaziada, rolou um primeiro ponto aqui ó, quase que a gente filmou a puxada, mas não deu tempo não, mas rolou o primeiro ponto aqui ó, pampo gaiudo, aí rapaziada, ó o homem aí ó, pontou bem, pontou bem, vai pra balança, vai pra balança, aí a Ângela galera, pescador experiente aí, pescador de torneio, tá aqui na maciota, tirando na manha, ó lá ó, tá bem enganchadinho aí, mas tá na competição, ó lá ó, mostra aí pra gente aí, aí galera, ó o primeiro ponto do Ângela aí ó, vamos que vamos, aí galera, ó lá ó, ó o peixe do homem aí ó, ih primeiro não galera, já tá com três pontos aí garantidos, fica aí, tamo junto, o velho também pontou que eu vi, pegou dois aí, dois pampinhos, dois pampos o velho pegou, ó lá ó galera, tá com o peixe na mão galera, pegou de vez ainda, tá com duas coisas na mão, dois peixes, uma latinha galera, vai daí ó, esse velho é muito ousado, esse velho é ousado demais galera, ó ó, o velho, ó o peixe, ó o veixe do homem, pontou, vai aí é barril da orada, xarel VIP galera, segunda gicana, vamos que vamos, ó o parceiro aqui do lado, tem mais parceiro lá, daqui a pouco a gente dá esse rolê aí, pra poder ver o peixe da galera, já apontou? ainda não? aí galera, é primo viu galera, é primo aí ó, vamos que vamos, vamos lá, vamos ficar na expectativa ali galera, vamos ficar na expectativa, que deve bater o peixinho aí logo mais galera, vamos que vamos, vamos lá, vamos jogar ali na água, ele não é o primeiro não, mas pegou o segundo lugar viu, pegador de estrela do mar, tá aí ó, tá garantido ó, mas ele não é o primeiro colocado não galera, o primeiro colocado tá ali ó, do lado de Jonathan ali, ele já pegou a primeira lá, ele é o segundo, vamos que vamos, que tem peixe daqui a pouco, aí rapaziada, mais dois pontinhos aí ó, um pontinho aqui, mais outro pontinho aqui, já peguei outro pontinho, tá ali no balde, depois mostro pra vocês, que hoje vamos levar esse prêmio aí viu galera, o Tamires, tá aí o peixe dela ó, dois pontos ou tem mais? Tem mais galera, três pontos também, tá que nem eu, vamos ver aqui ó, ela aí ó, mais um pontinho aí, e ali ó, a galera tá ali ó, aqui tá pegando o peixinho galera, tá pegando o peixinho, o Tamires tá aqui, eu tô ali, aqui ó galera, olha o Tamires me mostrando aqui ó, foi Douglas? Douglas pegou umas cobras aqui galera, mas não vale, não vale, tem regra competição, as cobras aí ó, olha elas aí ó, tá sendo solta aí, vai pro mar, e tá aqui, obra de Douglas, Douglas o pegador de cobra, olha lá ó, a galera aí se cumprimentando ali, tem um riozinho aqui, onde a galera tá tomando um banhozinho, e vamos pra pesca ó, pegaram o peixe aí, tá tudo feliz aqui ó, bateu o peixe? Ainda não que cheguei agora hein, o daqui chegou, o daqui tá foda galera, ele chega atrasado o tempo todo, mas pior que o desgramado, pega peixe, ainda tem isso ainda viu, e a gente tá quase 0 a 0, é, é, você viu né, você chegou atrasado lá, bateu, você viu o resultado, e isso, olha aí galera, aí tem sorte, e por enquanto 0 a 0? Ah já tem aí ó, fica aí ó, o homem pontuou galera, e rapaz, é grande ó, é uma lapa, é uma lapa, tô com 3 pontinhos, mas é pequeno, o seu aí já passou dele, vamos que vamos, 3 pontinhos, 3 pontinhos também, pequeno, mas 3 pontinhos, aí galera, xarel VIP aqui a galera, mulinetesão aqui ó, linha dos homens, nós estamos ali embaixo da árvore ali galera, setor 20, setor 21, estamos aqui na luta galera, Marcelino aí galera, está aqui do lado, pontuou Marcelino, olha aí ó, pontuou galera, olha o peixe, na rega ó, o lenetão aí está constando, vamos que ainda tem tempo de pesca ainda, estamos juntos, Cadu rapaziada, Cadu está ali, mas Cadu não pontuou ainda, olha lá ó, Cadu não pontuou ainda não ó, pode olhar aí, com o uniforme de Cadu, está diferente ali, o meu também, temos aqui com o uniforme aqui, do clube de pesca e descobrimento, olha ele aí ó, está no 0x0, já passei por aqui, já me empolvou, está no 0x0, olha ali a galera, vamos para mais um aqui ó, o Xarel Vipzão, constando galera, vamos para o Nacho aqui galera, o Nacho está no 0x0 aí né, 0x0 galera, mas está aí ó, o Mazão está aí, daqui a pouco bate o peixinho, agora diz que é aquele velho ali, que tem peixe ó, já tem um peixinho aí, bateu nada, daqui a pouco pega um grande aí, olha lá galera, mais um, está ali no 0x0, a maré está baixando agora, e o velho está aqui ó, diz que quem tem peixe é esse velho aqui ó, diz que o velho aqui que tem peixe galera, olha ele aqui ó, coroa aqui ó, diz que peixe tem aqui ó, o velho está aqui só escutando música, que nem vocês estão vendo aí, pegando peixe ó, quantos pontos, quantos pontos, já fez quantos pontos, quatro pontos galera, está puxando o dobro aí ó, esse é brabo, esse é brabo, olha o mulinete do homem aí ó, é uma máquina, é uma máquina, vamos ver o pontinho aqui galera, vamos ver o pontinho de Gilberto ó, vamos ver o pontinho de Gilberto, olha lá galera ó, cinco pontinhos de Gilberto aqui ó, Gilberto tem peixe, peixe grande ó, olha o tamanho do peixe de Gilberto aí galera, Gilberto está brocando ó, olha o gigante aí ó, Douglas está só tomando um e relaxando galera, aí ó, não tem peixe tomar um, já, ah eu vi, era sua, Douglas pegou duas cobras galera, já está retado ó lá, está tomando um cervejinho ali ó, aí ó, rapaziada está por aqui, ele disse que o segredo, quem tem aqui é Torres, ele disse que Torres está com franguinho, Torres está com franguinho aí, a gente vai lá, pegar um franguinho com Torres, olha o molinetão aqui galera, vou mostrar para vocês ó, aí galera ó, molinetezinho top ó, está vendo aí, ó a finura dessa linha galera ó, a finurinha, multifilamento galera, topzera, olha a vara aí, a decoração do Ivan aqui ó, Ivan Xarel Vip aí ó, Ivan que faz essa obra aí galera, se você precisar aí eu fazer no seu caniço, está aqui ó, arte de Ivan ali galera, e ali o parceiro chegou na estante, jogou a linha na água agora há pouco, possa ser que, tenha já um peixinho, apesar de ter chegado na estante, já apontou, pegou o negocinho? ainda não, bom galera, está no zero a zero, ele está nos preparativos ali, mas já tem uma varinha na água, é isso aí, é isso, agora bateu, ó galera, vamos assistir uma puxada aqui, bateu, vamos assistir uma puxada aqui ao vivo galera, ao vivo, olha ele aí ó, vou ficar aqui de trás, só para ver o peixe vim galera, chama, tomara que seja um peixe grande galera, para a gente ver a puxada de um peixe grande aqui, bem na hora que eu estava perguntando ao vivo, ih galera, bateu aí ó, o Pampinho, Pampo Gaiulo galera, o primeiro ponto do homem velho, LJ fez um ponto dele galera, em minha frente, olha para isso, que maravilha galera, está na mão, ponto ou, já foi galera, aí galera, mais uma varinha de pesca aqui ó, outra varinha de pesca aqui ó, olha Ivan ali ó, está aí galera, olha o mulinetão aí ó, vocês viram a puxada de elisvelto ali ao vivo, mais um mulinete aqui ó, olha os meninos ali batendo papo ali ó, então vamos lá, filar uma iscazinha dele, primeiro vamos ver o peixe dele aqui ó, vamos ver o peixezinho aqui dele aqui, que ele está aqui no setor número 1, é o primeiro aqui galera, olha os pontos aí galera ó, está aí o ponto do homem aí ó, ponto ouro, o equipamentozinho está ali ó, tem uma pedra aqui na frente deles, aqui tem que ter cuidado, que se arremessar em cima da pedra, vai enganchar mesmo, não tem jeito e eles estão aí galera ó, vamos filar, Torres, Torres, cadê aquele segredinho, me arruma um pedaço daquele segredo aí, só aqui né, olha aí ó, Torres tem um segredo aqui galera, vocês vão aprender agora aí qual é o segredo dele, olha aqui ó galera, estava de férias ó, voltou agora, olha lá ó, já está até com chumbada do Flamengo, essa aí vai pegar peixe será? Aí galera, olha o segredo de Torres aqui ó, isso aqui agora a gente vai pegar bagre, aí ó, bagrezão vai, esse aí tem uma semana lá, dá um buqueado, buqueou? Aí ó, é galera, aí os meninos trabalham aqui assim, tem um riozinho aqui ainda para tomar banho, aí ó, vamos que vamos, agora quero ver se eu não vou para pontuar, vou pontuar, Ivan, Ivan, realizador aí, fala aí para a gente aí, é todo ano que acontece aqui a gicanazinha aqui, com o grupo Xarel VIP, é massa pra caralho, 20 competidores na beira de praia, e o Flamengo, eu espero que no que vem tem mais um pouco, tem mais, não muito, não muito, eu queria até convidar um pouco mais de gente, mas, a praia aqui não, a praia não cabe né, não cabe, é galera, e agora é sucesso, é só brincar, galera até aí se divertindo, e relaxar, é isso aí galera, Domingão, Torres também aqui ó, sempre cola aí na pescaria, parceirão, parceirão, que ele pega, leva nosso esporte, ele leva tanto a sério, que traz a gente, briga hein, mas aí está aí com ele, comprando essa brincadeira, esse vão vai chegar longe na pescaria ainda galera, compete aí já, essa galera já compete aí viu, vamos que vamos, valeu, aí galera, chegou o presidente agora, quer ser o presidente, quer ser o presidente do Xarel VIP também, aí ó, Cadu ó, Cadu está no 0x0, cadu galera, está no 0x0, deixou lá, ele é o primeiro, está aqui ó, batendo papo, quer trocar o setor galera, o peixe vai carregar, o pulinete dele, vem para os cafrancos também, pois sacanagem galera, vamos que vamos, vamos lá galera, estou com a isca da mão agora, vem para os cafrancos, que é o segredo de torres ali viu, agora vai bater peixe, fiz mais um pontinho, fiz mais um pontinho, vou mostrar para, vou mostrar para vocês, meu pontinho aí hein, aí ó, Jonathan pontuou, o maior peixe do torneio, está aí galera, a gincana, até que enfim, Jonathan tirou o dedo, o maior peixe da gincana, olha galera, enorme galera, olha ele aí ó, pegou aí, não vale não aí ó, não vale não, Douglas está dizendo que não vale não, foi pela boca não, não foi pela boca não, foi pelo lado ainda ó, olha lá galera, pelo lado o peixe de Jonathan ó, homem pontuou, galera, segunda ou a terceira, a terceira, o homem da estrela do mar viu, esse tem que levar o troféu hoje viu, ele pegou um peixe aí, mas foi pequenininho, esse não passou não, e aí ó, movimentado galera, Mundaí, praia de Mundaí, as cabanas aí ó, turista ainda e vindo aqui, daqui a pouquinho, o apito soa aqui, para o encerramento, estamos aqui ocupando, certo, muito turista ali, dali pra lá, de lá pra cá, está super tranquilo, organização top aí, da Xarel Vip, aqui a galera aqui ó, eu estou nesse setorzinho aqui ó, esse setorzinho aqui é o meu, que é o 10, a galera, olha lá, linha na água, todo mundo com linha na água, tem um riozinho ali, a galera dá aquele rolê também, estamos por aqui, aí ó, sempre vem uns tirar uma dúvida, um turista que vai passando, quer fazer uma pergunta, um negócio, e nós estamos por aqui galera, estamos por aqui na espera do peixe galera, já fiz quatro pontinhos, vamos ver se bate mais peixe aí, vamos ver se bate mais um peixinho aí, antes do encerramento, para a gente ir para a balança, vamos que vamos! Aê rapaziada, estava batendo papo com o Jonathan ali, nós dois falando sobre pescaria, e a vara dobrou, vamos ver se tem um peixinho aí, a vara deu uma dobrada, parece que não ficou não, parece que ficou não? Jonathan está falando que não ficou não galera, parece, parece que não ficou, mas vamos ver se ficou, ficou não Jonathan? Está levinho né? Está levinho galera, mas a vara dobrou que eu vi, vamos esperar aqui para ver se, que às vezes fica leve assim, mas tem galera, fica leve mas tem, vamos ver, Jonathan está na puxada, agora pesou né Jonathan, pode ser que esteja correndo a favor Jonathan, é isso aí galera, estamos aqui na Praia de Mundanhão, como é que está o tempo aí, como é que está o tempo aí galera, lotado, galera tomando banho, aí ó, gente para lá, gente para cá, e Jonathan está aqui, xarel VIP galera, segunda gicana aqui da xarel VIP, está aí ó, uniforme da xarel VIP, nós estamos por aqui, Jonathan que fez um pontinho ali, pegou um peixinho, ó, ó, tem peixe aí, peixe bom, peixe bom galera, peixe bom, estou vendo, correu, correu galera, não vou para cima ali não, para não assustar ele, mas é um peixe bom galera, vai lá correr, correndo, está correndo, peixe bom galera, vou ficar aqui ó, Jonathan vai correr, eu vou ficar aqui do ladinho, não sei se está dando para vocês, ô Jonathan, peixe bom, puxa Jonathan, puxa para cima da areia Jonathan, chama para lá, chama Jonathan, um pampo, fugiu galera, porra, gostoso para caralho, vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro, porra, que gostoso, meu Deus, era um pampo galera, correu na minha mão, Jonathan acabou de perder um pampo, perdeu um pampo velho, Jonathan perdeu um pampo, caralho, vixe Jonathan, eu ainda estou com a bateria da GoPro no bolso, viu, caralho, Jonathan, você perdeu o pampo, eu quase perco a bateria, molhou velho, está bem na beiradinha, galera, o pampo estava na beirada, eu gritei Jonathan, corre para trás, que era para arrastar, porque senão eu já conheço esse processo, perdeu galera, Jonathan ia levar o primeiro lugar agora, mas infelizmente não foi dessa vez, foi no camarão Jonathan, no camarão, no camarão, vou escaminhar agora, que agora animei galera, vamos buscar de volta galera, animei, Jonathan perdeu, vocês viram aí no vídeo aí, perdeu um pampo grande, e agora, eu vou preparar aqui, que ele vai ter que vir na isca agora, viu, vamos que vamos galera, que aventura, olha aí rapaziada, por segura é isso aí ó, praia, animação e pescaria, vamos que vamos galera, ó Jonathan, o homem é o cão arrependido, ó galera, vem ver, o pescado do parceiro aqui do lado, olha pra aí o que ele pegou, pegou o maior peixe, foi dele, agora ainda pega um trem desse, para se embolar na linha, e vai dar trabalho, ainda tem tempinho de pesca, ele vai para um arremesso ali, e essa é a produção de hoje, vai dar um trabalhozinho, que já está embolado ali, isso quando pega, é problema galera, passarinho pegou um peixinho aqui ó, quem disse que não tem peixe, olha aí ó, aí o peixe do homem aí ó, acabou de sair aqui, quase eu pego a puxada, mas não deu tempo de chegar não, porque o homem é rápido demais, aí o peixe, o ponto aí ó, vai levar o prêmio hoje aí ó, o prêmio da gincana aqui, da xaré ó, ó, passeia nele aí ó, tá na mão, E aí rapaziada, os caras gritaram aqui, os caras gritaram, não deu tempo para chegar na puxada não, ele aí ó, ele aí ó, olha o peixe do homem, olha o peixe do homem, caraca galera, olha as patas de carapéba galera, carapéba criada veixe, a maior que já vi galera, eita ia perder, ia perder galera, ia perder também, soltou da mão, soltou da mão, e aí galera, ó, passeia, passeia, olha gigante galera, ó, ó, ó o tamanho da bitela, já vou jogar o último, tá aí rapaziada, demorou, 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 tá no balde galera, o balde dele tá, o balde dele tá cheio de lata, e agora tem um peixão, salvou, salvou o frito velho, ó lá, até Cadu, vem, encerrou, encerrou, não jogue não, viu Douglas, você já ganhou, pega Cadu, pega a bicha Cadu, pega Cadu, pega Cadu, pega o peixe Cadu, pega o peixe Cadu, o peixe não quer deixar Cadu pegar na galera, olha, segura Cadu, segura o peixe, olha lá rapaziada, olha a sepa, olha a sepa, olha a sepa, olha que luxo velho, essa é criada, essa é criada, cadê a régua, se fosse, se fosse o desafio da Porto Sport Fish, obrigado né, ô brigo, galera, no finalzinho, no finalzinho, ó lá, ele jogou de novo, ó lá, tá estigado, agora que pegou, tá estigado, Cadu, foi porque você não viu o pampo, que Douglas perdeu ali, 4kg de pampo, ele tá chutando água, isso, terminar a alegria do homem, alegria, 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 olha lá, olha lá, tamo junto, vamos puxar a linha da água ali galera, aqui encerrou, vamos puxar a linha da água, olha aí, olha aí, e resenha, e resenha, é um peixe grande, vamos puxar a linha da água galera, já encerrou a pescaria, vamos puxar a linha da água agora, vamos que vamos, Jonathan já tá puxando, a galera já tá puxando a linha da água, e nós vamos puxar a nossa linha aqui também, pra poder encerrar esse movimento aqui agora, e a gente vai pra pesagem, vamos pra pesagem galera, vamos pra pesagem, nós vamos é pra balança, e o homem ali pelo jeito já garantiu né, vocês viram aí né, puxada né, e a gente vai aqui agora, tirar a nossa linhazinha da água aqui ó, e vamos, é, pra ali pra baixo da água, que o sol tá quente pra caramba, e a gente vê quem foi o campeão aí, quem é que vai levar a medalha, quem é que vai levar a troféu, vamos que vamos, vamos tirar a linha da água aqui galera, vamos nessa, aí ó, a galera todo mundo já tirando, a minha veranozinha aqui, depois o esporte difícil tá aqui também, já vou tirar, Jonathan tá puxando a dele ali também, na expectativa do Pampo voltar, mas o Pampo não volta assim, e nós vamos sair fora, olha o tamanho aí galera ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, super carapeba, Gilberto bota o meu aí Gilberto, que o meu tá tudo passa aí viu, Gilberto não pescou, tá namorando meus peixes ali ó, cadê o de Cadu, Cadu também pegou bastante peixe Cadu ó, olha aí ó, olha o de Cadu aí, peguei, peguei, não é documento, aí ó, tem peixe galera, olha lá Gilberto, Gilberto tá namorando meu peixe aí ó, a galera tá chegando, todo mundo por aqui, aqui ó, esse tá turistando ó, deixou a vara de pesca em casa, veio pro rolê, só turismo, tamo junto Francisco, aí o peixe do dia foi esse aí ó, super carapeba, foi eu, foi eu e a galera tá aí, daqui a pouquinho a gente vai ver o peso, vamos lá ganhar ela, o vento apertou aqui, mas Cadu já deu solução para a galera aí ó, até que fim meu Deus, olha aí ó, setor Gabriel, qual foi o seu setor? 13 na puxa, 13, 13 em cima aí ó, torre está na anotação aqui ó, já identificou o setor aqui, vai vir no 13, 898, aí ó, a galera tá aí ó, se divertindo ó, rolando churrasquinho aqui, o tamanho aqui é o maior preço, quem come menos é esse aí, ó o pratô, o tamanho aí ó, é, o maior peixe de biga aí, com a carpeba viu, não passa, o barbuninho passa, chinelo também não passa, gachinha não passa, até agora deu um quilo ó, passou, vamos lá galera, tá só aumentando aqui o peso aqui, tem mais nada aí não né Ivan, já foi, já foi, só isso aí, 1 quilo não passou Ivan, 2 peixes, 2 peixes reprovados ali do Vigo, 1 quilo 118, 4 peças, 1 quilo 118, foi salvo pelo gongo, o frio é tudo pra doação, é, é, acabou, ele bota o peixe, o Gabriel falou que se tivesse pegado a raia, que ele aí pegar, ia raspar de poema, é, vem aí, Ângelo, Ângelo galera, vamos ver o peixe de Ângelo agora, tem peixe demais Ângelo, tem 2 gramas a mais aqui viu, vamos lá, 2 a mais aí galera, 100 gramas, 100 gramas, você come quieto né velho, não fala nada, é bandido, 100 gramas o peixe de Ângelo galera, 5 peças, 350 gramas, 350 gramas, 5 peças, 350 gramas que tira 2 gramas né, pronto, perfeito, vamos lá, e o meu já pesou? quer mais uma? uma bilhulita e papo, tatai, tatai galera, tatai brocou também, maior peça, quem aí tatai, maior peça, 118 gramas, peraí que eu tô comendo, 100 gramas? só um momento, 56 gramas, não porque ele zerou, é filé, é aqui ó, 60 gramas deu, 106 gramas, 106, 106 galera, maior peixe tatai aqui, um reprovado ali do tatai, passou? passou, 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 vamos lá pro outro ali, passou também galera, ó o outro, um reprovado ali do tatai, é, 3 peixes, 174 gramas, 3 peixes, 174, 174, só tem lama na barriga, vamos lá rapaziada, tem muito peixe aqui hoje, hein? Tamires, Tamires agora galera, vamos pro resultado aí da pescaria da Tamires, Tamires tá pegando muito peixe já viu, que eu tava perto lá, eu tava vendo, esse passa, aqui tá vindo tudo misturado viu, acho que vai ser essa aí mesmo viu, 666, 666, 4 peças, 210, 4 peças, 210, da Tamires galera, Tamires já, tá dando trabalho na pescaria aí viu, aqui, vamos lá galera, pode lá, vai sair o primeiro que foi, é, 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 tira o, torrão, é, torrão, 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 pega o ferrão, peraí, 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 Olha lá. É Torres, esse aí é de Torres. Esse é de Torres. Vamos lá. O meu caldo já foi, né? Peraí, duas peças. Quanto? 338. O meu caldo já foi, né? Pode ir lá. 338? Isso. 338, galera. Ângelo ainda. Vamos lá. Uma peça. Uma peça. Um sete e meia. Quem foi esse aí agora? Gilberto. Gilberto, uma peça. Tá aí, um peixe de Gilberto aí, ó. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu pensei que Gilberto ia deixar esse aí junto com o meu, Gilberto. Olha aí, Gilberto aí, galera. Deixar com o meu, porra. Pra passar esses pontinhos. 4, 4 pra cima. É. Aí, galera. Estamos organizando aqui que esse peixe de Gilberto... Foi pra 4 agora, viu, gente? Um sete e dois. Esse peixe de Gilberto, apesar de mais, a gente teve que conferir aqui, viu? Não tem chumbo dentro não, né, Gilberto? Uma peça. Uma peça. Uma peça. Agora aí, galera. Esse é o meu aí, ó, hein? Vamos lá. Um dia com sono. Um dia com sono, chiné, não. Fique aí. Aí. E aí? Isso. A 10. 80 gramas, maior. Porra, aí não deu não, hein? Aí foi. Vamos. Vamos lá, passou. Passa também. Eu estava sem régua, hein? Passou. Céu meu, rapaziada. Deixa com a areia, amor. Se tem nada não. Passou. 5 peças. Passou, galera. 5 peças. 5 peças. 2 quilos. 292. 292. 2 quilos. Eu falei 2 quilos. É, Angelo. Estou achando que o terceiro lugar ainda é seu ainda, viu? Angelo. Angelo, será, velho? 4 gramas, viu? Passarinho. 2 gramas. 2 gramas. Passarinho. Peraí, peraí. 4 gramas. 4 gramas de diferença aí, viu? Oh, meu Deus. 30. 134. 134, galera. Peixe grande. Pesce que está umas 200 graus. Tem mais nessa aqui? Tem mais? Tem o meu aí. Ivan, galera. Ivan, de volta aqui. Tem coisa demais. Peça única. Aqui, Ivan. Tem mais aí. Aqui acabou, viu, Ivan? Uma peça. Meu Deus. Passarinho. Pegou uma peça, passarinho? Uma. Uma peça, passarinho. Mas eu vou ficar aqui mesmo ano passado. 3 peças. Oh, rapaziada. Chegou a medalha por aqui, galera. Chegou a medalha por aqui. Aí, deixa eu programar já. 320 gramas. Mal peça. Tem essa tesoura, a conta de raro ali. E vou agora, galera. Vamos pedir, viu? Vamos pedir. Deixa eu entrar ali, ó. Eu só pego três gramas, mano. Se você não está ralar. Ah, que merda. Só que é um amuleto, mesmo. É mais? Não, mano. Três peças. Quatro mil e trinta. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Oi, rapaziada. Acabou. Falta você aí agora, hein? Não, 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 não. Peça logo o seu, seu palhaço. Ele está armando, ele está armando. Está armando, ele está armando. É que ele trouxe de casa os peças dele. Está armando. Cinco peças, cinco peças. Mais do que isso, eu não quero mais nenhuma. Está armando. Olha aí, ó. Cinco peças aí, rapaziada. Olha lá, ó. Ó, Ivan trouxe o filhotinho ali, Ivan. Ó, Ivan. Vai, vai. Ei, ei. Ei. Aí, tá aí do passeio. Do rico para o seu passeio agora, irmão. Para me pagar. Ivan trouxe o filhotinho ali, ó. Fala. É peixe demais. São só? São só? Bota aí. Aí, ó. Pera aí, pera aí. Uma peça só. Uma peça só. Aqui, aqui, ó. Número três. Número zelto. Número zelto. Zelto. Pera aí, que eu não vi a... A tara da balança não, né? Zerou, zerou. Deu dois. Dois. Deu dois aí de tara. Cento e cinquenta e quatro. Cento e cinquenta e quatro. Peça única. Peça única. Curt. Curt. Zerou, viu, gente? Dois. Dois, 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 dois. Curt. Peça única? Oito e quatro, vai ó. Peça única. Peça única? Oito e quatro. Oito e quatro. Oito e quatro. É daí, vai não? Não. É Curt. 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 É Curt. Curt, oito e quatro. Peça única. Troca a outra. É, agora esquece aí. Divá? Agora é invá. Agora é invá. Cento e vinte. Ô, badei um quilo e meio. Cento e vinte e dois. Quilo e duzentos e quarenta. Cento e vinte e dois, viu? Certo. Vamos lá. E esse gago come quieto lá. Peixe de vair, galera. Esse gago é miserável. Seis peças. Não, não, não peguei nada, nada não. Quatro e vinte e dois. Só dois. Mais algum aí? É onde? Mais algum aí? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém pra pesar peixe aí? Meu, tá na amuru, pera aí. Tá na amuru, pera aí. Olha lá, o indicador não passou não. Mostra o indicador aí, olha lá. Pessoal, mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Balde, balde. Quem pesou? Quem não pesou? É Denilson. Jônatas. Douglas. Aíris. Nasco. Paulo. Cadíves. Marcelino. Rapaz, tá no põe, não pode passar pecado aqui. Acabou. Bora, bora. Já pode dar medalha lá. Aí, rapaziada. Dois tá nos cálculos ali. Dois mais dois, seis. E um sete, eu sou campeão, pô. Pô, não é não, né? Assim não, cara. Eu de queira. Eu nunca passei o conselho de mim. Olha, galera. Primeiro. Antes, né? Se todo mundo sabe que nós tivemos aí um aniversariante da semana. E aí, rapaziada. Parabéns. 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 E aí, gente. De novo. De novo. Para anunciar. Que aí? Que aí? Não, não. Deixa eu não. Enviando aí, ó. Aniversariante ali, ó. Aí, ó. Tem direito a bolo. Direito a bolo aqui, galera. Direito a bolo. Esse bolo é fake? Direito a bolo, rapaziada. Rapaziada, que bolo bonito, rapaziada. Olha o bolo, rapaziada. Eu tô pensando que o bolo é fake. Olha, galera. De verdade. Que bolão é esse? O direito a um barco e com um xarel aqui, ó. A gente é bonito, né? Aí, ó. Top, galera. Aniversário ali. O organizador aqui do Movimento. Beijo pra galera aí. É aqui, é aqui. Pega aqui pra te dar um papel. Olha aí, ó. Pega aqui pra te dar um papel. Pega aqui pra te dar um papel. Pega o Renan. Pega o Renan. Só um, só um, meu. Pega o Renan. Levanta. Aê. Levanta. Ei, soltou. Soltou. Pega aqui, Lua. Vamos aqui, Lua. Pera aí. Segura. Ela faz questão de abrir. Tatai. Saiu pro velho, rapaziada. Esse veio. De novo. Chama outro. É um sobre. Vai até lá. Pega o papel só. Não pega outro de Tatai não, pra ficar feio. Pai, mano. Pegou outra aí. Pega outra aí e vamos erraiar. Vamos lá. Vamos ver o que é esse aí. Passarinho. É. Olha o brinde de passarinho. Vamos junto. Tirou a foto. Já saiu aqui. Já saiu. Vamos lá. Vem mais. Gilberto. Abra e fala o nome. É. Gilberto. Gilberto. Cadê Gilberto? Alô, Gilberto. E aí ó, Gilberto é diferenciado, mais um, pega aí o de Reina aí, seu amigo, olha aí galera, esse aí vai dar sorte, esse aí vai dar sorte, hein, já aí, já aí, rapaziada, mais um contemplado aí com o Xarel Vip aí, ó, Xarel Vip tem brinde demais ali, ó, sacoleira azul, acabou, o pé acabou, né, agora tá um, aqui ó, Lá vai outro aqui galera, vamos ver quem for sortudo aí, peraí, 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 pegou um, peraí, peraí, vai abrir, vai abrir, ela quer abrir, cadu, 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 cadu aí ó, não pegou peixe, mas ganhou brinde, só uma piada, hein, é, papai cadu pensou que ia ali, não foi viver, a menina tá lá, vai ver, vai ver, vai ver, Ângelo, Ângelo, cadê Ângelo, aí ele aqui ó, Ângelo aqui ó, Ângelo rapaziada, também, tá registrado, vou tirar aqui ó, vou tirar o meu próprio aqui agora, hein, vou tirar o meu próprio aqui, hein, galera, ah não, mentira, ah, você tá brincando com o meu próprio, aí rapaziada, aqui ó, vai pra pesca, peraí, não manda outro não, você vai tirar o próprio também, Tirei o próprio, não tem o próprio, entendeu, viu, isso aqui que é pra não jogar à toa, vamo lá, pra mais um aí, pegou um só, é só um só, peraí, vamo lá, ela vai ler aí agora, hein, Elisvel, tá ali, tá ali, tá ali, ó, levou o brinde, tá na mão aí, ó, Ivan, Vamo lá, 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 v Olha lá, olha lá galera, o outro sortudo ali, levou o brinque da Xarel aí, olha. O Nicolas puxou aqui galera, o Nicolas puxou aqui. Jonathan, ah eu falei, na próxima você fala viu, na próxima você vai ler. Jonathan aí galera, Jonathan do Pampo perdido, o nome dele agora é Jonathan do Pampo perdido na areia. Vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver. Vamos ver a briga. Aqui, aqui ó, ela vai ler agora, aí eu não vou ler, dessa vez eu não vou ler não. Olha aí Paulo, perdeu o brinque. Foi embora, Paulo foi embora. Passou já era. Aí, Iris. Olha lá o trabalho, galera. Tá quase uma velagem aí. Olha lá. Ivan já tá com o brinde aqui pronto, ó, o próximo ganhador aí, ó. O próximo ganhador aí, ó. Gabriel! Valeu! É, eu te amo a minha mãe. É, eu te amo a minha mãe. É, eu te amo a minha filha. Olha lá, olha lá. Depois eu divido por você. Olha aí, agora você vai poder ler. Lê aí pra gente, lê aí. Vai tirar a Ipana, mano. Se tirar a Ipana, a gente manda devolver, viu? Vai tirar a Ipana. Eu quero. E aí? É, Denilson. É, Denilson. Falou no ouvido, Natamires. Vamos lá, galera. É, Denilson ali no pegou o peixe, vai ganhar um brinde. O homem da estrela do mar ali, ó. Aquele ali vai ser o homem da estrela do mar. Vamos ter mais. Já sei que fim, ó lá, ó. Caiu Torres, ó. Olha ele aí. Caiu Torres? Caiu Torres. Boa demais. Olha aí, ó. Tá na mão. Boa, gente. Tá ali, ó. Já tava agoniado pensando que não ia sair. Olha aí, galera. Mais um aí, ó. Contemplado aí. Ivan! Não, Ivan. Aí armaram. Ivan, 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 Ivan. Olha lá, Ivan já passou. Já passou por ele. Ivan passou por ele. Vamos mais um aí, galera. Enquanto o sorteio rola aqui, a galera tá se mexendo aqui, ó. Todas! Todas! Todas aí, rapaziada, ó. Olha o homem aí, ó. E Marcelino. Foi o último. Tô precisando aí de sorteio pra Marcelino. Aí, galera. Agora aqui a gente vai. O próximo passo é aqui, ó. O próximo passo aqui é pras colocações, galera. Aqui é a décima posição. Aqui, ó. Medalha, ó. Quarto, quinto, sexto, século, oitavo, nono lugar e décimo lugar. E ali tá do primeiro ao terceiro lugar, galera. Profeuzão, ainda tem um bolão aqui de Ivan aqui ainda. E o negócio aqui tá animado. O negócio aqui tá animado. É festa aqui, galera. Encontrozinho da Xarel VIP aqui, viu? Vamos juntos. Aí, galera. Agora é medalha. Agora é medalha. Agora são elas aqui, galera. Rola, ó. Agora que são elas. Vou até me posicionar aqui, hein? Vou até me posicionar aqui. Gabriel! Gabriel, galera. Gabriel, Gabriel aí, ó. Foi de Gabriel, hein? Foi no... Gabriel, Gabriel foi... Como é que chama? É no rabo do gato? Como é que é quando eu finalizei lá o último minuto? O último minuto? Rapa do tacho. Foi na rapa do tacho. Foi na rapa do tacho. Aqui, ó. Ele quer registrar, quer registrar. Ó lá, ó. Ó ele aí, ó. Ó o vó oficial aqui. E aí? Aí, ó. Aqui saem fotos também, porra. Aí, galera, ó. Rapa do tacho. No último minutinho, puxou uma carapéba gigante. 11ª lugar. 2ª lugar. Rapa do tacho. 2ª lugar. 3ª lugar. falaca. 3ª lugar. 2ª lugar. 2ª lugar. colocado. 3ª lugar. Jair. E aí, galera. Vamos lá, moço! A gente ainda levou essa, galera! Quinto lugar! Torres! Torres, pegador de bagre aí, ó! Pegador de bagre aí! Ô, Jonathan! Pegador de bagre! Tá aí, ó! Pegador de bagre ganhou ali, ó, galera! Pegador de bagre! Só pesca no frango! Só pesca no frango! Tá aí, ó, galera aí, ó! Terço lugar! Cadê? Aê! Um dia cruzão! Até que enfim, hein! Um dia eu ia ganhar, um dia eu ia ganhar! Até que enfim, Renan! Você pulou pro lugar certo! Mas vai vir a etapa de estar aí pra vocês vão ver! Tamo junto! Aprendi, aprendi! Compraram! Olha o sétimo lugar, galera! A única mulher do Xarel V! Ela mesmo, galera! Ela mesmo! Ótima medalha, galera! A única do Xarel V! O Xarel V! O Xarel V! Será que ele vai ouvir? Epa! Alô, câmbio! Alô, câmbio! Cadê ele? Câmbio! 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 Alô! É você não! É você mesmo! Gilberto! A colher caiu, Cadu! Aê, Cadu! Aê, galera! Gilberto! Tamo junto! Gilberto! É brincadeira! Nono lugar! Olha aí, Gilberto! Quem chegou por último? Eliseu! Eliseu! Aê, rapaziada! Aê, rapaziada! O último a chegar aí, ó! E levou a medalha, ó! Tamo junto! Aê, ó! Décimo lugar! Passarinho! Passarinho da Estrela do Mar! Passarinho da Estrela do Mar! Aê, ó! Aê, ó! Já foi! Tamo junto, rapaziada! Aê, a galera comemorando aí o final! Finalzinho aí, rapaziada! A galera animada aí pra caramba! Sai o brindezinho pra todo mundo aí, galera! Todo mundo contemplado! Posição! Churrasquinho ali, ó! Quem gosta aí! Churrasquinho à vontade! Aniversariante! Presidente de clube! Só a gente pôr aí a galera! Tamo junto! Tem até turista em nosso meio! Aqui, ó! Hehehe! Tem até turista! Tem até turista aí em nosso meio! Aí, ó! Só animação, rapaziada! Tchau, tchau! Obrigado.